Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui está falando mais uma vez Eduardo Silva Estamos mais uma vez Na sala de aula Onde eu dou aula E hoje é o grande final Né Felipe? Do nosso desenho em guache Dos Simpsons O Mery também já está assinando ali Terminamos aqui o nosso primeiro desenho De guache Eu e a Mery aqui mandando É isso aí Então vou passar aqui para vocês ver como é que ficou Ficou Então vamos lá Considerações finais sobre o guache? Algum? Olha É o primeiro Interessante Inclusive eu queria até que o senhor registrasse os erros Para mim depois não repeti-los Ficou bem legal né? Coloridão, bonito né? Esse é o primeiro para testar Agora o definitivo vem Ah sim, agora a gente vai fazer Né? Trabalhos Vamos escolher uma ararinha Exatamente Como eu tenho descendência portuguesa Eu vou escolher a canindé Claro Felipe, uma galera perguntou Na verdade te reconheceram Aonde você trabalha? Eu? Eu trabalho na praça nossa Exatamente A galera perguntou né? A próxima vez eu vou Não, mas é interessante A gente vai falar Bom trabalho Foi bem legal Curtiu? Curti Curti Aê Ele levou Professor com certeza Esse daqui Está um pouquinho melhor Do que o anterior Mas não tão bom Quanto o próximo Exatamente Eu costumo sempre falar Para todo mundo Que o nosso desenho O nosso melhor desenho Nunca vai ser o de hoje E sim o de amanhã Ah não Nunca Deixa eu dar uma gravada Aqui no da Melri agora A Melri A Melri Ela precisa ser gravada Exatamente Ela precisa Aparecer para o mundo Não é verdade? Bom, o da Melri Está aqui também Foi o mesmo processo Inclusive professor A Melri Do meu lado É uma alta astral Exatamente Nossa Ela ficou muito bonita também Cores vivas Gostou Melri? Sim Deixa eu mostrar aqui Muito bom M&M Show de bola Parabéns Melri também Adorei Continuem assim Agora vamos Para os renegados aqui O Everton está fazendo Um Naruto Vamos colorir já já Está ficando muito legal Estou gostando Está limpando o desenho Agora, né? É Isso aí, garoto Daqui a pouco É só passar a cor Olha só Quem está aqui novamente De novo Playgrounds Se inscreva no canal Desse cara, hein Seus felos Estou vendo ele se inscrevendo lá Ninguém está se inscrevendo lá, Paulo? Ninguém Não acredito Cadê o pessoal aí Que vai ajudar, gente? O Paulinho agora está fazendo A parte de baixo, né? Isso Do corpo do cavalo Dando o primeiro tom aqui, né, Paulo? Exatamente A visão desse preto aí, né? Fantástica, né? Muito bom E o do Paulo também, gente A gente vai Fazer até o final, tá? Beleza Vou mostrar para vocês Como vai terminar Essa brincadeira aqui Não deixe de se inscrever Lá no canal do Paulo Vai lá Playgrounds Vai estar aí na descrição Vamos ajudar o cara aí Grande amigo meu Então Vocês ajudando ele Vai me ajudar também Agora vamos para o Rogerinho aqui Tá fazendo um dragão Show de bola Tá bonito, hein, Rogério? Rogério que é tatuador, né, Rogério? É, ao menos tenta Tenta, né, Rogério? Você sabe que quando os caras falam que tenta Quer dizer que o cara arrebenta, né? Estamos aqui agora na mesa De um Maruco Vamos aqui mostrar o trabalho do Helder Muito bonito o trabalho dele, né? Olha só que legal Ambos meus trabalhos Ambos seus trabalhos Este é eu Cheio de sangue Este é o sem sangue Aquele com sangue E este sem sangue E aqui meu Felipe Levou teu amigo meu Parceiro É, é dele? É, não, é Helder Então é isso Vocês viram como ele é meu amigo Ele sabe até mesmo Vocês já perceberam que aqui é escola Você volta e me corrija Foi Helder fez aqui Um desenho baseado no rosto dele e tal Com uma finalização Na aquarela, né? Que ficou muito show, né? Muitos gostaram Alguns acharam medonho Medonho E aqui ele fez pra mim No meu sketchbook Uma arte muito bonita Que está censurada Se vocês estiverem notando Está censurada, tá? Youtube É Ajuda aí Censurada É isso aí Helder, gostei muito, hein? Parabéns Muito obrigado E que você continue Cada vez mais essa artista O Helder que É um... Deixa eu mostrar um pouco eu aqui O Helder que é um grande ator também, né? Sou ator Sou atente Professor de artes Professor de artes Há quase cinco anos E uma coisa muito legal Que ele também é mágico Não é verdade? Uma vez ele me transformou em... Neymar Neymar Mas não vem ao caso agora Então é isso aí, gente Se vocês gostaram, né? Se inscreva no canal Deixa aquele like pra ajudar E se querem ver mais vídeos assim Também comenta aí É isso aí? É isso aí Até mais, pessoal Que papai do céu Continue abençoando todos vocês Amém Bonito, bonito É isso aí Encerramos aqui com o desenho do Helder Falou, gente E se faz ele E se faz ele